Com três anos de atraso, já que deveria ter sido atualizado em 2016, o plano diretor de São Luís volta a ser discutido por meio de audiências públicas. Durante os encontros, a sociedade vai ter vez e voz para colocar em pauta assuntos importantes para a cidade, como mobilidade urbana, infraestrutura, entre outros temas. Após as discussões, o plano deverá ser votado em dois turnos pela Câmara Municipal de São Luís no mês de dezembro. A Câmara entende que é importante, necessário, indispensável que se ouça à sociedade para saber qual é o melhor modelo que a sociedade deseja para um planejamento a fim de que São Luís possa crescer do ponto de vista horizontal e vertical. No total, serão realizadas oito audiências públicas para discutir o plano diretor da cidade de São Luís, quatro na zona rural e quatro na zona urbana. Na zona rural, inclusive, a Câmara Municipal de São Luís já se comprometeu em disponibilizar transporte para garantir ampla participação popular. A primeira audiência será realizada na sexta-feira, dia 1º, a partir das 7 horas da noite, no Teatro do Campus do IFMA, no Monte Castelo. A segunda será no dia 5, também a partir das 7 horas da noite, no Centro Pedagógico Paulo Freire, na UFMA. A terceira, em Pedrinhas, no dia 9, a partir das 9 horas da manhã. Em seguida, no dia 12, a partir das 7 horas da noite, o debate será realizado no auditório da Cidade Universitária da UEMA. No dia 16, o bairro Itapé e localidades adjacentes receberão as discussões, que terão início a partir das 2 da tarde. A sexta audiência será na Assembleia Legislativa do Maranhão, no dia 19, a partir das 7 horas da noite. Coquilho e outras comunidades da zona rural receberão a audiência no dia 23, a partir das 9 horas da manhã. O ciclo de debates vai ser encerrado na Vila Maranhão, no dia 26, com programação marcada para ter início, às 6 da tarde. A Câmara está fazendo um trabalho extraordinário, no sentido de ouvir a sociedade de São Luís. São Luís tem 1 milhão e 94 mil habitantes, tem 420 bairros. Então, ela vai ouvir toda a sociedade, de forma regional, através dessas 8 audiências públicas. Aquilo que a sociedade de São Luís quer para estar no novo planejamento macro da nossa cidade, que é o plano diretor.